Este programa é patrocinado por Vodafone Negócios. Revelamos a melhor tecnologia para ir consigo de férias. Bem-vindos a mais um Exame Informática. Estamos no Portinho da Rábida, em Setúbal, uma das praias mais bonitas em Portugal. E estamos aqui porque os próximos dois programas são especiais de verão. Vamos mostrar muita tecnologia que pode levar consigo de férias. Vamos começar ao volante desta nova Renault Space, um carro familiar, mas que está cheio de tecnologia. A Renault é uma das marcas que melhor tem percebido a real importância da tecnologia. Com o novo espaço, a marca francesa reforça esta posição de referência. Na verdade, todo o carro parece ter sido desenhado em volta da tecnologia. Tecnologia que não falta a bordo desta nova Space. O que sobressai é logo este encarão principal, tátil, que permite-nos controlar muitas funcionalidades. Desde o multimédia, navegação e até alguns aspectos de segurança relacionados com o veículo. Temos um encarão que é tátil, portanto permite-nos controlar facilmente este menu. Mas também, e é bom da segurança, isso é positivo, podemos também controlar os menus através desta roda de comando mais tradicional. Em frente, um Head-Up Display que nos permite manter os olhos na estrada para aumentar a segurança. Em suma, este não é um carro onde foi instalado um computador de bordo e uma série de sensores. A tecnologia está bem integrada em todo o veículo, que é uma situação impar em automóveis deste segmento. Neste aspecto, o espaço assemelha-se mais aos topos de gama das marcas Premium, o que justifica o preço pedido. E vamos deixar agora a Renault Space e mostrar-lhe câmeras como esta, máquinas resistentes, que podem registrar todos os momentos das suas férias, por mais atribuladas que elas sejam. Se gosta de férias atribuladas e cheias de ação, mas não tem tempo ou paciência para editar os muitos vivos que daí resultam, a TomTom Bandit pode ser a resposta que procura. Esta câmara resistente a choques e à prova de água diferencia-se pelo eficiente sistema de edição automática dos vídeos, feito através de uma aplicação para smartphone. Com base na informação recolhida pelos diferentes sensores da câmara, o sistema reconhece os momentos mais importantes, de modo a que o vídeo editado esteja de acordo com as expectativas. Funciona bem, mas esperávamos um pouco mais de qualidade de vídeo de uma câmara que custa mais de 400 euros. Bem mais económica é esta Action Cam, que até tem um pouco mais de qualidade de imagem e um formato mais ergonómico. A caixa fornecida permite mergulhos longos, até 5 metros de profundidade, e o Wi-Fi facilita o controle da câmara à distância, via telemóvel ou através do controle remoto de pulso opcional e bastante caro. Uma câmara excelente para usar na praia, mas a qualidade de imagem baixa bastante quando há pouca luz ambiente. Mas se procura uma câmara com maior resistência e capaz de gerar vídeo de boa qualidade, independentemente das condições de luz, esta Magic Cam é uma boa proposta, até porque o pack já inclui uma série de acessórios que aumentam a funcionalidade como a caixa estanque até 100 metros de profundidade e o monitor LCD amovível. Muito bom para o preço pedido, mas é difícil habituar-nos a tantos botões. As câmaras de ação são ótimas para fazer vídeo de uma forma despreocupada, mas, por fé, fotografias bem enquadradas, temos duas propostas. Esta, da Nikon, uma solução mais económica para, por exemplo, emprestar às crianças sem grandes preocupações e, para fotógrafos um pouco mais exigentes, mais preocupados, temos esta solução da Panasonic. Estamos perante duas câmaras, bastante distintas a Nikon, com o Pixel S33, convenceu-nos pela simplicidade de utilização. Não é uma câmera que pretende conquistar os mais picuinhas com a qualidade de cada pixel. É antes uma máquina despreocupada que podemos levar para a praia descansados e que faz imagens com uma qualidade muito aceitável. Até porque é mais resistente do que parece e o preço baixo faz com que não se perca o sono se o pior acontecer e a máquina acabar no fundo do mar. A Panasonic Lumix FT30 destina-se a um público mais exigente com a qualidade e, de facto, as imagens resultantes são, no global, muito apelativas. Infelizmente, algumas fotografias dentro de água foram penalizadas pela condensação que surgiu do lado de dentro da lente que, apesar de ser interna, tem um bom zoom de 4 vezes. Aliás, a reduzida dimensão desta câmera permite-nos transportá-la no bolso dos calções, o que é importante para quem quer levar a máquina para todo o lado. Esta Panasonic é acompanhada por uma máscara de mergulhos, um cartão SD de 8 GB, o que melhora muito a relação qualidade-preços. Tempo agora para lhe mostrarmos alguns acessórios que pode trazer consigo e que vão ajudá-lo a proteger os seus gadgets preferidos, dar-lhes energia e até alguma música. Ninguém fica indiferente à qualidade de som que este pequeno cubo da Sony consegue reproduzir. Tem volume suficiente para animar uma pequena festa de praia e nem precisa de ligar quaisquer cabos. Aqui, o Bluetooth e o NFC permitem emparelhar rapidamente telefones e tablets. Esta pequena coluna de som da Nokia tem uma relação qualidade-preço imbatível. Por menos de 20 euros, fica com o altifalante, que tem uma autonomia que pode chegar às 8 horas. O grande senão é que tem mesmo de ligar um cabo ao telefone. Aqui, não há ligações sem fios. Praia é sinónimo de areia e de água, elementos que são grandes inimigos dos gadgets. Mas há solução. Estas bolsas isolam completamente os dispositivos. Assim, pode, sem medo, deixá-los cair no mar. Convém é que não se esqueça de as fechar muito bem. Este powerbank tem uma capacidade maior que muitas baterias de portáteis. Por isso, pode confiar nele para carregar o tablet e o smartphone. Aliás, até pode carregá-los em simultâneo, porque há duas ligações disponíveis. Só para ter uma ideia, este dispositivo tem capacidade para carregar 4 vezes o seu smartphone. Terminamos aqui aquele que é o primeiro de dois programas que estamos a dedicar naturalidade à tecnologia que pode ir consigo de férias. No próximo programa, vamos sair da praia, vamos para outra localização e vamos ter imagens que, garanto, vão ser de um ponto de vista bastante diferente. Este programa é patrocinado por Vodafone Negócios.